salve rapaziada tudo bom com vocês como baixar aí o apex legends mobile em celular incompatível ou quando mostra que não é disponível com essa versão em primeiro lugar isso aí é um bug bug é bug porque tem amigo meu e tem muita gente com roguifone 2 que não tá conseguindo baixar o apex fala que está indisponível que não é compatível como que o roguifone 2 aparece isso asica mas é 64 bit não é 32 bit tem uma parte de gente aí com celular de 32 bit que baixou e jogou porque a especificação técnica eles pediram 2 giga antes de explicar como é que abaixa é o seguinte oficialmente deve ter algum bug algum erro por isso que o roguifone 2 não tá baixando e tem muito celular aí que cumpre os requisitos mas não tá baixando né então isso daí galera a gente tá esperando uma resposta oficial tá provavelmente nas próximas atualizações vai ser resolvido e muita gente que não tá conseguindo baixar agora vai conseguir baixar eu até falei do roguifone aí porque muita gente acha que 32 bit não baixa mas tem uma galera aí jogando com 32 bit e uma galera de roguifone não conseguindo jogar agora para baixar é o seguinte galera isso aqui é uma forma alternativa tá para vocês tentarem jogar enquanto não resolve isso daí eu vou deixar no primeiro comentário fixado por mim para vocês abaixarem o apex legends mobile via ao aplicativo que é o apiculture que é um aplicativo aí que eu confio é confiável muita gente tá baixando e jogando por ele tá então é uma forma alternativa caso de algum erro aí a gente tem que esperar a resposta oficial deles porque deve ter algum erro em relação a isso por isso a gente não tá conseguindo baixar aí até em roguifone 2 da vida mas é uma forma de vocês pelo menos tentar jogar o jogo então no primeiro comentário fixado por mim baixa aí tá galera tá aí o link vocês vão clicar e aí vocês podem baixar o o arquivo pesa 2.6 gigas que é o peso normal do apex né e aí vocês faz o download tem o as duas opções aqui download rápido o ap curi que você abaixa o aplicativo né do ap curi que é o peca puri e baixa mais rápido ou você abaixa pela segunda opção que é baixar aqui ó baixar chapeca e aí demora um pouquinho mais para você baixar lembrando tá galera que aqui não falei isso aí deve estar meio bugado talvez eles responda ou resolva nas próximas atualizações por enquanto a gente não tem uma resposta oficial né mas roguifone 2 não tá baixando provavelmente algum bug mas a gente tá guardando uma resposta oficial enquanto isso tenta baixar aí para poder pelo menos jogar o apex legends mobile e é legal também eu dar uma satisfação para vocês porque pô é ruim né você quer jogar o jogo não consegue aí você vê um amigo seu lá que tem um celular de 32 bits tá jogando aí você vê um outro amigo seu com uma configuração um pouco inferior a do seu celular tá jogando né então assim eu acho que deve ser algum bug isso aí a especificação técnica pode estar um pouco diferente até porque o roguifone 2 não tá baixando então não faz sentido né galera quem conhece a configuração do roguifone 2 sabe que pô é um monstro né então não tem como não jogar o apex nele é que realmente deve ser algum bug aí o jogo lançou faz pouco tempo provavelmente eles vão resolver isso ou dar uma resposta oficial vista que muita gente tá sofrendo com isso né e assim que tiver uma resposta oficial eu corro para mostrar para vocês mas esse vídeo é mais para vocês tentarem baixar aí dessa forma alternativa enquanto eles não resolve aí na playstore que pode estar com algum erro novo também né para não ficar sem jogar e se der algum erro aí no aplicativo tem que aguardar mesmo tá galera porque aí vai ter que esperar a forma oficial mas pelo menos é legal dar uma satisfação para vocês porque eu sei que muita gente tá sofrendo com isso aí tá então ótimo dia para todo mundo tamo junto tá no primeiro comentário fixado tá no primeiro comentário fixado por mim aí galera é nós